Música Mesmo país, duas realidades. Quem vê a penitenciária de Guarapuava, no Paraná, não entende como o presídio metropolitano no Pará pode ser assim. Atrás dos muros, o contraste é ainda mais impressionante. Olha as condições de mundo. Um louco aqui dentro, um louco aqui dentro. Muito quente aqui, muito calor, entendeu? Está agonia, o espaço é muito pequeno. É mesmo fechado. Aí, que justiça é essa? Homens e mulheres amontoados em contêineres de ferro, calor, falta de higiene, ratos, baratas, tudo errado. É o que os juízes do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, encontraram no mutirão carcerário do Pará. Olha, para você ter uma ideia, olha o calor que é aqui dentro. É tudo de ferro, já é quente a região, olha como fica a pessoa aqui dentro. O dia inteiro assim. Desde 2008, o CNJ esteve em 23 estados e no Distrito Federal. Além de inspecionar cadeias, os juízes revisaram mais de 178 mil processos. A conclusão dos mutirões é de que o problema vai além da falta de estrutura e investimento dos governos. A justiça também tem a sua parcela de culpa. Uma simples análise dos processos revelou que 26 mil presos já tinham direito à liberdade, mas continuavam atrás das grades. O Estado não pode virar as costas para estas pessoas, fazendo de conta que elas não existem. Não, tem que resolver o problema delas. Ora, significa dizer que se houve um descaso histórico, é hora de abraçar a causa. Uma das receitas para começar a resolver o problema está a quase 4 mil quilômetros do Pará. Em Guarapuava, no interior do Paraná, fica a primeira penitenciária industrial do país. Aqui, dos 240 presos, 180 trabalham. Produzem sapatos e luvas de couro. Cada três dias de serviço, diminui um dia da pena. Os detentos recebem 382 reais de salário. Parte do dinheiro, 72 reais, é depositada numa poupança, que só pode ser movimentada quando o preso recuperar a liberdade. Qualquer pessoa, depois que estuda e tem uma oportunidade de trabalho, se sente capaz de alguma coisa. Uma aposta que vem dando certo. Em 10 anos, não houve nenhuma fuga ou rebelião. Armas e drogas nunca foram encontradas. Eu acredito no ser humano porque eu parto do princípio que ninguém nasceu bandido. Ninguém nasce ruim por natureza. Ninguém nasce ruim por dia. Pra ver né? Ninguém nasce ruim por dia... Ninguém nasce ruim por dia.